Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico O Whatsapp está na tela do vídeo, tá? Resposta dada no mesmo dia via gravação de áudio Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O nosso tema de hoje é Essa pessoa virá atrás de você, gente? Será que essa pessoa virá atrás de você? Será que ela ainda vai vir atrás de você? Você vai mentalizar essa pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai vir atrás de você ainda Se ela virá atrás de você Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, Santa Catarina Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, São Sebastião Opção 4, Santo Expedito Para quem nunca teve nada Você estava conhecendo uma pessoa E essa pessoa do nada desapareceu Ou pode ser algum amigo que você queria, quer se envolver Uma pessoa que você já conhece Ou uma pessoa que estava conhecendo O importante é você adaptar a sua situação E vamos ver se essa pessoa vai vir atrás de você ainda Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho Você está no melhor canal Um dos melhores Vamos ter o pé no chão Um dos melhores canais do YouTube aí Tarô Enigma do Oriente, tá bom? Vamos na opção 1 A Santa Bárbara Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos ver com a Santa Bárbara Se essa pessoa virá atrás de você Mentaliza essa pessoa, por favor Você que já está sem esperança, está apavorada, está apavorada Não sabe o que vai acontecer Vamos ver agora Se essa pessoa virá atrás de você Salve Santa Bárbara Será que essa pessoa vem atrás de você? Mentaliza, por favor Mentaliza Então, pessoal, vamos lá Para você que escolheu a opção 1 da Santa Bárbara Bom, gente Essa pessoa aqui gosta de você, tá? Fato Aqui fala o seguinte nessa carta Haverá uma harmonia Entre você e essa pessoa ainda O que eu posso falar é o seguinte Para você que não está junto com essa pessoa Vai ocorrer, vai ocorrer uma grande reviravolta nessa situação aí Aonde você vai ser contemplada ou contemplado com a procura dessa pessoa Ou seja, essa pessoa vem atrás de você Vem porque tem amor Vem porque você tem realmente uma ligação muito forte com essa pessoa, tá? Aqui, gente Essa pessoa Ela tem amor por você É uma pessoa que gosta de você, tá? Aqui, para muitos Essa pessoa está no relacionamento Tem uma terceira pessoa envolvida, tá? Onde as coisas não andam bem entre eles Por isso que essa pessoa vai vir atrás de você Para muitos aqui Essa pessoa vai até se separar Para poder te procurar Ela já pensa nisso Independente da sua situação Eu vejo aqui uma sorte grande acontecendo entre vocês E vejo aqui uma nova oportunidade De vocês terem alguma coisa, sim Uma relação sólida Um relacionamento sério Ou seja, essa pessoa aqui Para muitos vai querer uma reconciliação com você Vem atrás de você, sim O momento é positivo Essa pessoa pretende colocar os planos em práticas Aqui, sem dúvida Nenhum, é um triângulo amoroso Onde essa pessoa pode ter uma outra pessoa, tá? Ou até mesmo Onde essa pessoa pode ser casada Adapte a sua situação Aqui eu falo o seguinte para você Se a pessoa vai tomar uma atitude De ter uma conversa com você Para poder esclarecer algumas coisas, tá? Em vez de você tendo vitórias Depois dessa conversa Onde a verdade vem à luz As coisas ficam mais transparentes entre vocês Daí sim, essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude Para tirar esse bloqueio Esse afastamento que vocês estão tendo no momento Vejo aqui que essa pessoa Ela não quer mais mentiras na vida dela Ela não quer mais um relacionamento desigual Até porque quando ela pensa em você Ela pensa com muita química ainda, tá, gente? Essa pessoa gosta de você de verdade Aqui existe um amor enraizado entre vocês, tá? Como eu falei, essa pessoa pode ser casada Ela pode ter outras opções Mas ela quer você Você vibra no coração dela Ela está com dúvida se você aceitará de volta ou não Porém, essa pessoa aqui sabe que tem que fazer escolhas E ela vai fazer uma escolha Para poder voltar para o seu caminho Para que possa haver sim uma reconciliação entre vocês Ou seja, essa pessoa sabe que se depender dela Ela vai tomar a atitude necessária Para que vocês possam sim De novo se encontrar Para poder tentar viver essa história de vocês Essa pessoa aqui, ela acredita muito na oportunidade De curar os maus acontecidos aí entre vocês E que vocês possam sim Ter uma prosperidade amorosa Essa pessoa espera ter notícias suas Para que sim, ela possa sim tomar algum tipo de decisão Que possa ser benéfica entre vocês Se a pessoa quer voltar de novo E ter uma amizade com você Para poder seguir uma nova etapa Para poder ter um novo Uma nova oportunidade de envolvimento com você É o que a Santa Bárbara trouxe para você Nesse exato momento aqui Nessa tiragem linda Gostaram? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu nome nos comentários Para que a Santa Bárbara abençoe a sua vida Traga para você tudo o que é seu De merecimento E ela te trouxe a notícia Que essa pessoa virá atrás de você Ok? Mas se você achar que não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho Ou participe da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas O WhatsApp está na tela do vídeo Também fazemos consultas completas Tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Vamos para a opção número dois Para quem escolheu a Santa Catarina Que a Santa Catarina abençoe a vida de todos que aqui estão Ilumine a sua vida Traga sabedoria Prosperidade e amor Essa pessoa virá atrás de você Lembrando que a opção dois também são para pessoas Que já tiveram relacionamentos sérios Com essa pessoa aqui Tá bom? Viva a Santa Catarina Vou falar que nem as pessoas fazem Opa, tchau, rio Salve o povo cigano Vamos ver aqui Com a Santa Catarina Tá bom, pessoal? Mentaliza aí Vamos ver Se essa pessoa virá atrás de você Quero mandar um abraço para todos os meus amigos tarólogos Muitos canais maravilhosos aí Muita gente de luz Trazendo mensagens legais aí Vamos lá, pessoal Bom, pessoal Se essa pessoa aqui vem atrás de você Entenda bem Se a pessoa pensa muito em você Fato A pessoa gosta de você Pensa em você Vocês tinham uma família juntos Ou vocês moravam juntos Tinha isso entre vocês Tinha um compromisso sério mesmo Essa pessoa aqui te vigia Procura saber como você está Procura saber tudo de você Por quê? Porque essa pessoa ainda acredita na possibilidade ainda de vocês ficarem juntos Aqui sai que ela não vai desistir de você É uma pessoa que pode ter algum tipo de mago entre vocês aí Mas essa pessoa acredita que está no caminho certo para voltar para a sua vida Demora um pouquinho Mas sim Se essa pessoa vem atrás de você Eu vejo um momento de sorte favorável Para você acabar com esses obstáculos Que impedem vocês de estarem assim juntos Aqui foi feita aqui coisas realmente para cortar vocês, tá? Mas vem uma surpresa aí no caminho de vocês Vem uma etapa melhor Porque ambos estão aí No momento com os pensamentos melhores As coisas acalmaram Existe sentimento entre vocês Esse corte que há entre vocês vai acabar Ou seja, essa pessoa ainda vem atrás de você sim, tá? É uma pessoa que pensa em você com paixão, com desejo Tem desejos sexuais também aqui Tem muita vontade de estar juntos E essa pessoa quer acolher o melhor por você ainda Ela quer acabar com esse corte Vem surpresas agradáveis Essa pessoa está pensando em te procurar Agradeça a Santa Catarina nesse exato momento Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a Santa Catarina abençoe você E ilumine seus caminhos, pessoal Viva Santa Catarina, canal Enigma do Oriente Estão gostando? Eu estou gostando Vamos agora para a opção número 3 Nosso querido e poderoso São Sebastião Que São Sebastião abençoe a todos Nesse exato momento Coloque o seu nome na corrente de oração Para São Sebastião abençoar a sua vida Para Santa Catarina abençoar a sua vida Para que a Santa Bárbara abençoe a sua vida E que o Santo Expedito traga tudo o que é seu Por merecimento Coloque o seu nome todo Coloque o nome da pessoa Coloque os seus pedidos Tenha fé Que a fé realmente faz com que tudo aconteça Tá bom? Opção 3 Se essa pessoa virar atrás de você É para quem nunca teve nada Aquela pessoa que já deu aquela ficadinha Tá tendo aquela amizade colorida Aquela pessoa antiga que você quer que te procure Mas você nunca teve nada com ela Vamos ver Se essa pessoa virar atrás de você Viva São Sebastião Nesse exato momento Canal Enigma do Oriente Oxe, vem? Mas é claro que vem Como é que não vem, né? Afinal, estamos falando de você Meu querido, minha querida Bom Quando perguntamos se essa pessoa virar atrás de você Aqui diz que sim Essa pessoa vem, tá? É uma pessoa que Se vocês não estão se falando Não tem contato Vai ter uma mudança na situação Tá? Se a pessoa vem atrás de você Demora um pouquinho Se a pessoa já tem saudade de você É uma pessoa que Essa amizade aí Vai para um outro patamar Aqui existe uma amizade colorida entre vocês Ou vai existir uma amizade colorida Por quê? Vem momentos aí De alegria Plenitude Vem momentos aí De triunfo entre vocês aí, tá? Essa amizade aí Tem tudo para ir para outro patamar aí Muito desejo aqui Muita vontade de estar juntos Aqui, como eu posso te falar Vem uma renovação entre vocês aí Essa amizade vai voltar aí Vai voltar com força E vem coisa boa aí Vem momento de sedução Se a pessoa tem sentimento por você Sim, já está gostando de você Mas não fala Mas pensa muito em você Mas também tem uma confusão aí Emocional que atrapalha um pouco Mas logo virá uma estabilidade Aí vem uma segurança Essa pessoa vai passar por cima do orgulho Ou também adapte a situação Essa pessoa pode estar passando Por algum probleminha Por isso que deu uma sumidinha Mas vem alegria Essa pessoa pensa em você Vai vir mensagem aí E logo você e essa pessoa Vão estar fazendo coisinhas juntos aí, tá? Tem sentimentos aqui Vocês vão estar juntos Coisinhas em geral, tá, gente? Não é só essa coisinha, não Ô, mente poluída de vocês, hein? São coisinhas São várias coisas Não é só uma coisinha Adapte a sua situação aí Canal Enigma do Oriente Tá rindo, né? Bom, São Sebastião trouxe pra você Essa energia maravilhosa Coloque nos comentários aí O que você acha Coloque o seu nome Nome das pessoas que você gosta E desde já Eu peço a São Sebastião Que abençoe os seus caminhos Abençoe a sua vida Viva São Sebastião Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Coloque Participe da promoção das 5 perguntas WhatsApp Está na tela do vídeo Vamos agora Com a opção 3 4 Santo Expedito Que Santo Expedito Abençoe cada um de vocês Ilumine a sua vida Traga paz Prosperidade Amor Sem amor Não somos nadas Tá bom? Sem amor Não somos nada Nada, nada Viva São Sebastião Opção 4 É pra quem nunca teve nada Com essa pessoa também Então, portanto Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa Pra cá E vamos ver com o Santo Expedito Se essa pessoa virá Atrás de você O pessoal tá vindo atrás O pessoal tá demonstrando sentimento Aí, outra pessoa que vem atrás Aí, pessoal Tem gente que fala Mas só sai positivo, gente Mas eu vou fazer o quê? Através da minha energia Eu consigo positivizar as coisas Cada um com a sua luz, Exu Para de olho grande Só você ver os comentários Como está acontecendo tudo pros outros Eu vim pra causar Eu vim Com os meus dias aqui Pra trazer felicidade pros demais Lamento se eu te incomodo Bom, Santo Expedito Traz aqui pra você Um sim absoluto Essa pessoa vai voltar Porque já tem Já está encantada com você Essa amizade aqui Vai pra uma nova etapa Vai ter um envolvimento emocional Onde o sentimento já está aflorando Pensa em você Está nos seus caminhos Vai ter uma conversa gostosa com você Onde vai esclarecer algumas coisas Pode até ter algum pedido aqui A atitude vai ter Vocês vão, sim Pra um outro patamar Vai ter relacionamento Quando não está com você Sente saudade A espiritualidade está ajudando Vocês a ficarem juntos O que é que eu posso falar Se vocês vão ter um relacionamento Aqui é relacionamento Essa pessoa vai vir atrás de você Até porque, gente É Santo Expedito Sabe o que quer dizer isso? Santo Expedito, gente Pra tudo, tudo você pode Basta crer Santo Expedito Tá falando pra você aí Você quer Essa pessoa Você vai ter Coloque aí, ó Muitas palmas Coloque os comentários Para o Santo Expedito E abençoar você Canal Enigma do Oriente, gente Esse é o canal da Enigma do Oriente